Estimados cidadãos, o PURC, Partido Unido por Reformados e Pensionistas, é um partido recente, fundado em 2015, visando de iluminar alarmantes níveis de envelhecimento na sociedade portuguesa, que já ultrapassa mais de 2 milhões de pessoas. O ambiente de degradação moral, a que tem vindo a assistir-se na vida pública, noticiado quase diariamente nos meios de comunicação social, o qual só se tem agravado desde então, justificam plenamente o mesmo amor do PURC, a defesa de causas, pessoas e bem-como. De facto, os resultados dos avanços tecnológicos e da putividade foram objeto de apropriação por uma elite cada vez mais restrita, deixando à generalidade da população meios de subsistência cada vez mais insuficientes. Esta tendência, associada a um maior nível de envelhecimento, conduziva a um crescente número de pensionistas e reformados. Não se deslumbram políticas ou soluções para contrariar esta situação. Assiste-se, sim, ao prolongamento da vida ativa para atingir a idade legal da reforma, em simultâneo com a imigração dos jovens, resultando na injustiça social, em que uns trabalham cada vez mais e outros não têm acesso ao mercado de trabalho. No hábito da sustentabilidade do sistema de assinança social e de melhor qualidade de vida para todos, o PURC quer ver assegurado o escrupuloso cumprimento dos artigos dos direitos fundamentais da União Europeia, respectivamente. A dignidade do ser humano é inviolável e deve ser respeitada e protegida. A União Europeia reconhece e respeitou o direito das pessoas idosas a uma existência condigna, direito à prevenção em matéria de saúde, assegurando um elevado nível de proteção da saúde humana. Para dar corpo a estes princípios, o PURC vai defender. A criação de limite para a idade de acesso à reforma, no máximo aos 65 anos, visando assim garantir o acesso dos jovens ao mercado de trabalho e criando uma sociedade mais equitativa, mais justa, mais sustentável. Defender, no âmbito da coesão e da solidariedade europeia, o aumento de reformas e canções mais degradadas para um valor atendente ao salário mínimo nacional. Criação de lares de índole pública, com preços condizentes com os níveis dos rendimentos dos utentes. O PURC reivindica ainda a aproximação à média do salário mínimo europeu, que nunca deverá ser inferior a 800 euros. A realização destas medidas dependerá de si. Por isso, vote no próximo dia 26 de maio, nas eleições ao Parlamento Europeu, no Partido Unido dos Reformados e Pensionistas. Vote PURC. No dia 26, vote PURC. Partido Unido dos Reformados e Pensionistas.